Fala pessoal, Daí o Tambasco falando, quero dar as boas-vindas ao último Daily Cast do ano. Aliás, faz pouco mais de um mês que a gente começou esse projeto de material e conteúdo diário. E esse mês de conteúdo foi apenas um aquecimento para que a gente entrasse no ano de 2019 com toda a força, já totalmente empenhados em trazer um conteúdo de super relevância para você que é artista, artista cristão ou não, você que canta, você que dança, você que toca na igreja, você que é ministro, você que é levita, você é líder, é para você que eu tenho dedicado esse tempo e tanto trabalho. E é muito trabalho, mas a gente faz com prazer, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não vê o tempo passar. Não sei se é assim com você, mas comigo é assim. Nesse ano, aliás, quando eu digo esse ano, eu quero dizer que em dezembro eu já comecei nesse ritmo. Eu assumi um compromisso comigo mesmo de andar sempre com o meu instrumento do lado. E é a mesma coisa que você entender que um lutador de jiu-jitsu, ele deve andar com o seu kimono, porque a qualquer momento ele pode ter um confronto, a qualquer momento ele pode ter uma oportunidade de treinar, de ensinar ou de aprender. Então, você tem que andar com a sua arma no seu carro, na sua mochila, a sua arma que eu digo, a sua espada. O crente anda com a Bíblia, e o músico tem que andar com o seu instrumento. Então, eu adquiri esse hábito e para mim já está sendo natural. Eu não consigo ir para a igreja sem o meu instrumento. E tem sido assim e é prazeroso demais. Eu espero que você faça o mesmo também, porque a oportunidade surge, mas a oportunidade é para quem está preparado para a oportunidade. Muita gente reclama que não tem oportunidade, porque no cenário artístico não existe oportunidade. Mas e quando a oportunidade aparece? Você está preparado para ela? Então, a nossa vida é uma constante preparação e melhoria contínua. Baseado nisso, eu estabeleci aqui, escrevi uns tópicos daquilo que eu espero para o cenário artístico do ano de 2019. Número 1. As pessoas entendam o seu propósito. Eu acho que é importante você saber o que você faz e entender como é que você faz. Mas saber o porquê que você faz, eu acho que é mais importante ainda do que o que propriamente você faz. Porque o que conecta com as pessoas, na verdade, é o propósito. Quando você está tocando, quando você canta ou exerce a sua arte, você está lidando com a emoção das pessoas. E quando a pessoa se conecta com o seu porquê, com o seu propósito, flui com muito mais naturalidade aquilo que você faz. Você consegue se conectar muito mais fácil. Entenda que a nossa vida não é simplesmente ser artista em cima do palco. A arte acompanha a gente no nosso dia a dia. É igual ser cristão, ser crente. Não dá para você ser crente de domingo na igreja. Você tem que ser crente todos os dias. Porque Jesus vai te acompanhar, o Espírito Santo está com você todos os dias. Não é só de domingo que Ele incorpora em você e aí você fica possuído. Não, não é assim que funciona. O Espírito Santo faz parte da nossa vida a partir do momento que você recebe a Jesus como seu Senhor. Então, da mesma forma, o artista, ele não pode ser um artista domingueiro. Ele tem que ser o artista todos os dias. Você tem que ser excelente no que faz, melhorar, dar o 100% de si sempre. E entender por que ele faz o que faz. Ok? Número 2. Uma vez que cada um encontrou o seu papel, não haja mais disputas territoriais de status e poder. Se você entende o seu chamado, você entende o seu papel, a sua função, e uma vez que você entende isso, você não vai ter tempo para mimimi, não vai ter tempo para se importar porque o outro aparece mais do que você. A tua função, ela é primordial, ela é importante. É uma função importante. Se o dedinho machucar, o teu corpo inteiro vai andar mancando. Você tem que entender isso. Todos nós temos que entrar nesse ano novo entendendo que nós somos importantes nesse cenário e no contexto de reino. Ok? Número 3. Que todos se coloquem na posição de servidores. A melhor maneira de você se relacionar é sendo servo. Estando pronto a servir o teu irmão. Sendo pronto para servir o reino de Deus. Nós somos chamados para ser servos e não reis. O rei é Deus. Quando a gente fala que vão reinar com Jesus, não significa que você vai mandar em todo mundo e ter súditos. Deus significa que você vai andar e caminhar ao lado do rei e dos reis. Mas quem manda aqui nesse negócio é Jesus, não é você. Nós não fomos chamados para ser reizinhos. Senão não haveria necessidade de que Deus fosse o nosso rei. Deus ficou triste quando o povo pediu um rei. Porque ele queria ser o rei de Israel. E ele é o rei de Israel. Deus é o nosso rei. Então, você tem que se colocar como filho, como servo e com prazer. Não por ordem ou por lei, mas prazer. Prazer de servir. E quem serve a Deus tem prazer em servir ao próximo também. Número quatro. Que as pessoas trabalhem por um legado. Que a gente seja menos egoísta e fique trabalhando em função da nossa arte e gerando tudo em torno de nós. Mas que a gente deixe um legado aqui para quem vem depois. A nossa vida é construir. E depois que a gente para de fazer, o outro vai ocupar o papel e vai fazer melhor. Porque você deixou um caminho traçado pra ele. Você deixou... Como se fosse aquele aviso prévio que a outra pessoa vai entrar e você fica um mês ensinando ela? As pessoas geralmente ficam um mês ali de aviso prévio e de mau humor ensinando quem vai ocupar o papel dela. Não é isso? Não. Você tem que fazer isso por prazer. Porque nós fomos chamados também para deixar um legado aqui. Uma continuidade. Isso é sucesso. Ser bem sucedido. Ok? Quem vem depois te sucede. Número cinco. Sejamos mais givers do que takers. A gente é acostumado a extrair. Aquele comportamento extrativista, né? De tirar as coisas. De tirar proveito dos movimentos. Da família. Dos amigos. Da igreja. E deixar. E contribuir. E dar o teu melhor. Ninguém pensa nisso? Então que nós sejamos mais doadores de nós mesmos do que tomadores daquilo que os outros podem nos oferecer. Porque isso vai acontecer naturalmente. Quando você dá, você recebe. Ok? Número seis. Que todos busquem a excelência. Chega de mediocridade. Chega de fazer aquilo que a gente faz para tentar agradar todo mundo. Chega de querer simplesmente satisfazer a média. Quem quer ficar na média é medíocre. Nós temos que ser acima da média. Nós temos que ser excelentes. Dar o nosso melhor todos os dias. E melhorar todos os dias. Ok? Que tenhamos autorresponsabilidade. Que a gente pare de culpar os outros pelos nossos problemas. Que a gente pare de culpar os outros por aquilo que não acontece de bom na nossa carreira, na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso ministério. Que a gente tome para nós mesmos a responsabilidade por aquilo que acontece ou deixa de acontecer. Número oito. Todos foquem no que deve ser feito. E deixem de lado as reclamações, autopunições e cobranças. Número nove. Favorecimento mútuo. Sem medo de traição por ajudar o próximo. As pessoas têm medo de colaborar com as outras porque acham que vão ser traídas. Não, eu vou te dar o meu melhor. Então ele vai usar aquilo para ele mesmo. Chega desse medo. Quando você se doa, quanto mais você se doa, mais você se abre para receber. Então você sempre vai ter conteúdo para colaborar, para receber e para ajudar o próximo. E número dez. Lealdade e integridade. Chega de passar a perna nos outros. Chega de usar a cabeça do outro como escada para o teu sucesso, para o teu crescimento. Ok? Número onze. Coloque Jesus no centro dos teus projetos. Que Jesus seja o teu norte. Que as qualidades da personalidade e do caráter de Cristo sejam o nosso ideal. E que como artistas a gente seja também como servos, artistas, como pessoas, como seres humanos. Que nós busquemos a imagem de Cristo, buscando o fruto do Espírito Santo, que é o Consolador, que foi quem Jesus deixou quando partiu. Então quando você traz e chama o Espírito Santo para dentro de você, você chama o fruto do Espírito Santo também para si. E você acaba adquirindo as características e a personalidade de Jesus. Se abra para a mudança. Não tenha medo do novo. 2019 está chegando. Muita coisa boa para acontecer. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Estou tentando correr para não passar dos dez minutos, porque senão eu não consigo colocar no IGTV também. Gente, deixa teu curtir, teu joinha, todas essas coisas aí de youtuber, de rede social. Tá bom? Conta com a tua ajuda. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. E vamos lá. A partir de amanhã, primeiro Delicast do ano. E eu já vou trazer uma ideia de planejamento para vocês, para te ajudar a ter muito foco nesse ano de 2019. Que Deus te abençoe. Ilumine o teu caminho. E seja contigo todos os dias. Um beijo a todos. Tchau, tchau.